Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora pelo período da manhã às 11h30 atletas da seleção feminina de handball. Depois, no período da tarde, às 3h, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada também aqui no Palácio Planalto com o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. E a central de atendimento, mudando de assunto, a central de atendimento à mulher, o Ligue 180, completa neste mês de novembro 10 anos de atendimento às mulheres. Nesse período foram realizados mais de 4 milhões e 700 mil atendimentos. 56,72% desses atendimentos foram relacionados à violência física e 27% à violência psicológica. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon 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 A CIDADE NO BRASIL